Olá, crocheteiras e crocheteiros, gente, sem voz, meio afônica, meio surda, meio gripada, meio com dor de cabeça. Eu vim aqui mostrar pra vocês esse topzinho que eu fiz e que é sucesso. E todo mundo me perguntando, isso eu acabei de gravar, gente, então eu tô trazendo aqui pra vocês verem. O passo a passo de hoje é esse topzinho, eu dou bastante dicas, então fique ligada nas dicas. No início do vídeo, eu acho que eu gravei dizendo que eu gastava um cone, porém, nesse aqui, eu não sei se é o meu ponto, gente, porque quando você faz um trabalho pra gastar umzinho, uma coisa só, às vezes ainda mais com franja, né? Às vezes você corta um pouco maior do que o outro, gasta um pouquinho mais de fio no ponto, na tensão, agulha. Então, assim, aconselho comprar dois cones. Eu fiz com um cone e esse aqui tá praticamente todo intacto, porque eu gastei muito pouco pra terminar as franjas. Por quê? Porque eu queria, eu quero, né? Eu gosto de que ela fique cheinha. Então, eu precisei usar mais um pouquinho. Então, se você aí, tá vendo esse vídeo, ainda sobrou um bocadinho aqui, ó. Se tá vendo esse vídeo, vai comprar o conezinho de raíza, que é o Rayon, compra dois, que é melhor. Ou qualquer um de 500 metros. E aqui, ó, raíza toque de seda também fica lindo. E compra um de 500 metros que dá certo, porque o Rayon, ele tem 250 metros. Ok? Então, é isso, gente. Bora pro nosso passo a passo do nosso top. Ah, voltando pra dizer que eu não sei se eu gravei isso, porque eu tô gravando isso faz uns cinco dias. raiza.com.br Vai lá, dá uma olhadinha no site. Gente, comprando lá no site, você tem sempre as promoções do site. E, se você colocar o meu cupom, JUTASSE, que tá aqui, você tem 10% de desconto. Então, gente, corre lá. Esse daqui é o artesanato toque de seda. A gente tem o Rayon, tem o Antonella, tem o Veste. Vocês podem olhar lá as linhas, se vocês se interessarem. Coloca o meu cupom e ganha 10% de desconto. Se comprar no Pix, tem 10% de desconto. Sempre tem alguma promoção lá. Essa semana a gente tá com uma promoção bem legal. Então, corre lá, dá uma olhadinha no site. Bom, meus amores, a aulinha de hoje é tão simples e tão rápida. Enquanto isso, eu tô aqui pegando o fio que eu já abri, ó. Nós estamos hoje usando a linha... Eu acabei de fazer minha unha, gente. Olha só, eu tô com medo de arranhar. Ó, a linha Rayon da Raiza. Tem 250 metros. O tex dela é de 500. É uma linha bem fininha, mas uma linha bem pesada. Parece uma correntinha. Gente, é muito lindo. Eu falo que parece uma joia, sabe? Quando você coloca pra fazer as peças. Lembrando que a Rayon é 100% viscose. Então, ela quando lava, ela pode encolher, ok? Mas aí, você pode avisar isso pra sua cliente. Mas ela, quando usada, também cede bastante, né? Principalmente, os pontos vão se ajeitando. Então, você pode fazer do tamanho certinho da cliente aí. Porque vai ceder, depois ela vai lavar e ela vai voltar. Então, foi o que aconteceu nessa blusinha que eu estou fazendo aqui. Então, eu vou fazer do tamanho certinho. Vocês vão fazer o seguinte, gente. Olha só, essa aqui é a cor ouro, tá? É, antes de eu falar qualquer coisa a respeito do top. Essa aqui é aqui, ó. Tá vendo? Linha Raiza Arte Viscosa e Ouro Rayon. É... O que eu quero falar com vocês? Se vocês entrarem no site da Raiza, é... Tá lá, Rayon. Você tem a opção de comprar pack com cinco cones ou somente um conezinho. Pro tamanho P, quase M, você consegue fazer com um cone só. Ó, eu vou explicando aí no decorrer do vídeo. Porém, se você quer fazer um top maior ou uma blusa, então é melhor você comprar mais de um novelo, tá? Chegando no site, raiza.com.br, você coloca o seu fiozinho no carrinho. Gente, hoje o negócio tá feito pro meu lado. No carrinho. E vê lá tudo mais que vocês podem comprar. Tem outros tipos de fio maravilhosos. E lembra de usar o meu cupom JUTASSE, que eu vou colocar aqui, ó. Pra você ganhar 10% de desconto. O site tem sempre muita promoção. Fica só atento às promoções que tem sempre no site. Mas não esquece, mais uma vez, de usar o meu cupom JUTASSE, que você ganha 10% de desconto. Onde eu uso o cupom, Ju? Você coloca esse nome JUTASSE em letra, em caps look. Aonde tá escrito, você possui cupom. Aí você coloca lá que tá tudo certo. Ok? Eu acho que no mais, a gente... Ah, eu separei aqui, gente. Três agulhas. Olha só. Vocês vão ver aqui, ó. Três agulhas, dois e meio que eu tenho aqui em casa. Inclusive, eu tenho uma tulipe que sumi... Ah, não. A tulipe dois e meio tá aqui. Espera aí. A dois e meio também tá aqui. Ó. Olha aqui, gente. Eu tenho... Ó. Cada marca é de um tamanho. Inclusive, essa aqui da círculo, ó. Dois e meio é a maior que tem. Olha aqui. Essa minha dois e meio aqui é uma velhinha que eu tenho, gente, da corrente, ó. Velhinha que eu tenho, a menorzinha que tem. Mas eu falei, gente, eu não sabia que eu tinha tanta agulha dois e meio. Juro pra vocês que eu não sabia que eu tinha tanta agulha dois e meio. Olha. Eu vou usar bem a tulipe, que é uma... Tá na média entre essa e essa. Vou usar a tulipe dois e meio. Tá, gente? Gente, é... Então, vocês peguem a dois e meio de vocês. Ou vocês podem usar dois, dependendo do ponto. Se tiver um ponto muito apertadinho, pode usar até três, tá? O que vocês vão fazer? Eu vou continuar falando aqui. Vocês vão medir aí o busto da sua cliente. Fazer exatamente do bustozinho dela. Porque ele vai ceder um pouquinho, né? Depois ela vai se ajeitando. Entendeu? Nem apertado, nem muito largo. Da largura do busto, tá? E esse fio, ele se ajeita. Ele cai no corpo. Gente, ele fica maravilhoso. Eu vou fazer um tamanho P pra M, tá? Lembrando. Então, você vê aí se vai tá bom pra vocês. Que eu acho que vai dar em torno de... Acho que dá em torno de oitenta e oito. Quase noventa centímetros de circunferência. Mas eu vou fazer aqui. É que eu mudei no meu primeiro, que eu fiz... Eu fiz com agulha número dois, tá? E eu fiz com noventa e dois quadradinhos. Ou seja, eu fiz com cento... Cento e oitenta e quatro correntinhas, mais ou menos. Acho que é isso. Cento e oitenta e quatro. Cento e oitenta e cinco. Só que dessa vez, eu vou... Eu quero fazer menos, porque eu tô aumentando a agulha. Então, eu vou começar aqui com vocês. Eu vou começar fazendo cento e sessenta correntinhas. Então, meu marido tá mexendo na máquina. É... Eu vou começar a fazer com vocês cento e sessenta correntinhas. Mas, ó, vamos fazer aqui o nosso nó inicial. Eu nem comecei... Eu já comecei falando, já fui direto. Nó inicial e vamos começar a fazer. Vou fazer cento e sessenta aqui e falo com vocês se vai ser isso mesmo, ó. Um, dois, correntinha. Três, quatro, cinco, seis. Vamos fazer cento e sessenta correntinhas e já volto. Vamos lá, gente. Eu vou tirar, já vocês já viram aí qual que é o fio, né? Que a gente tá usando. Olha só, fiz cento e sessenta e cinco correntinhas. E esticando ela assim, ó, ela ficou com oitenta e seis centímetros, como eu falei com vocês, tá? Então, vocês aí, vocês vão fazer o busto da cliente de vocês. É muito simples, vocês podem fazer. Chegou, faz a quantidade que vocês acharem. Chegou lá na frente, não deu a contagem certa, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Não se preocupa, faz aí o tamanho certinho do busto da sua cliente. Tá? Porque, como eu disse, o fio, ele vai se ajeitar, ele vai ceder um pouco. E depois que você lava, ele encolhe. Então, vocês têm que ficar muito atentos a isso, tá? Então, ó, fiz aqui, fechei. Vocês viram aqui? Eu puxei bem aqui a correntinha do lado certo, pra ela não ficar girando, ó, certinho assim. Vim aqui na primeira correntinha e fechei com o baixíssimo. Vou fazer de novo, que eu fui falando e fui fazendo, né? Vim aqui, girei ela, deixei ela bem retinha, pra ela não ficar torcida. E coloquei aqui, fechei com o baixíssimo, ponto. Fechei com o baixíssimo, tá tudo certo. Agora, nós vamos subir aqui, gente, olha só. Uma, duas... Olha só, quando eu faço três correntinhas, normalmente fica do tamanho do meu ponto alto. Porém, nesse processo aqui, eu achei que três correntinhas tava ficando meio grande. E eu vou fazer ponto alto alongado. Por que que eu faço ponto alto alongado? Primeiro, pra poder render o trabalho e não tem necessidade de fazer ponto alto. Então, eu faço alongado. Então, toda hora que eu falar ponto alto, se eu falar ponto alto, é ponto alto alongado que eu estou usando. Eu gosto muito de usar o ponto alto alongado, tá, gente? Principalmente em fio fino, tá? Porque ele rende mais o trabalho. Então, eu vou subir duas correntinhas, que vai equivaler ao meu ponto alto, tá? Mais uma, que seria um ponto alto alongado. Normalmente, eu usaria três pra ponto alto. Mas aqui nesse trabalho, três ficou melhor, tá? Eu acho que eu me confundi na hora de falar. Então, três correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto alongado. Se pra você, o seu ponto é mais apertado, faça quatro, tá? Uma correntinha de separação, que eu vou fazer aqui, laçada na agulha. Vou pular uma correntinha e vou vir na próxima. E vou fazer, gente, um ponto alto alongado. É como eu faço ponto alto mesmo. Aí, eu venho aqui. Quem já tá acostumado com as minhas aulas, já viu eu fazendo ponto alto alongado em várias peças. Ó, e fechei. Pra mim, fica mais bonitinho assim. Se eu faço quatro correntinhas mais uma, aqui fica frouxo e eu não gosto, tá? Então, eu vou deixando... Então, nós vamos combinar que eu vou fazer quatro. Se você preferir fazer mais, pode fazer. Correntinha de separação, laçada na agulha, pulo essa correntinha, vou pra próxima e puxo minhas três laçadas. Dou uma laçada, tiro uma, dou uma laçada, tiro duas, dou uma laçada e tiro mais duas. Ponto alto alongado. Correntinha, pulo esse. Toma cuidado, gente, porque ela fica meio desfeita aqui, sabe? Tá vendo? E às vezes vocês não vão ver. É um só, tá? Que a gente vai pular e vai pra próxima. E faz um ponto alto alongado. Correntinha, pula uma, próxima e ponto alto alongado. Nós vamos fazer isso por toda a volta. Pulo uma, ponto alto alongado. Então, eu vou fazer isso aqui por toda a volta. Quando chegar lá, lá naquela pontinha de lá, onde a gente fez as correntinhas aqui, eu volto. Tá? Nós vamos fazer esse quadradinho, esse ponto tela, né? Que eu chamo, tem gente que chama de ponto filé. Então, a gente vai fazer, assim, só esses quadradinhos. Ponto alto alongado, correntinha, pulão, vem no próximo ponto alto alongado. E assim, a gente vai fazendo até chegar lá do outro lado. Olha só, gente, vocês vão escutar um barulho, é a minha máquina. Tá fazendo a barulheira danada, mas já vou mandar consertar. Olha só, chegou aqui. Eu tô olhando aqui, ó. Eu pulei até mais de um. Tá vendo? Aqui, ó. Pulei um e dois. Mas não tem problema, não. Aqui, ó. Se eu deixasse esse espaço aqui, não ia ficar tão legal. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um aqui, ó. Pulei um, vim aqui. Ele tá pertinho da correntinha. Se você chegou aí... Ai, você chegou aqui, ó. E sobrou dois. E achar que tem que fazer uma correntinha e grudar aqui na terceira, ó. Também não tem problema, não. Tá tudo certo, tá? Eu coloquei um aqui a mais, ó. Pulei um e vim aqui. Ó, vou fazer uma correntinha e vou contar um, dois. Na terceira, porque eu coloquei três como um ponto alto alongado. Ele aqui, ele vai ficar... Olha só. Cara, eu pulei aqui errado. Poxa, chateada. Mas eu vou deixar assim mesmo, gente. Não vou mudar, não. Mesmo porque isso aqui quase nem aparece, tá? Isso aqui vai ficar embaixo das franjinhas, então, não vai aparecer, não. Vamos lá. Você pode tanto fazer aqui, fazer um meio ponto, ó, assim. Vou mostrar pra vocês. Laçada na agulha, venho aqui na terceira e faço um meio ponto assim. Volto aqui e subo um ponto baixo. Você pode fazer assim, mais um, dois, que equivale a um ponto alto alongado, mais uma correntinha. E vem aqui do outro lado. Vocês podem fazer assim, tá? E pode fazer desse jeito aqui também, ó. Chegou aqui, faz uma correntinha, o jeito tradicional. Fecha aqui com o baixíssimo, caminha com um ponto baixíssimo até o próximo, que é aquela correntinha de espaço. Vem aqui dentro, sobe, puxa um ponto, faz um ponto baixo. Sobe um, duas correntinhas, mais uma pra dar uma altura de um ponto e volta aqui dentro e vai fazer um ponto alto alongado. Correntinha, vai aqui dentro e faz um ponto alto alongado. Tanto faz o jeito que você fizer, vai dar no mesmo, não vai dar diferença. Isso aqui tá me incomodando, porque eu fiz, pulei errado, chateada. Mas não vou desmanchar não, gente. Eu vou mostrar, principalmente porque esse daqui é um modelo que eu tô levando, eu tô indo pra artesanal nordeste em Olinda. E eu vou ensinar esse top lá. Então, ele vai ficar lá no manequim pra eu mostrar. Então, esse defeitinho aqui é até bom, deixa aqui que eu mostro quando a gente tá desatenta, né? Então, uma correntinha laçada na agulha, eu venho dentro do vãozinho onde eu tenho correntinha e faço correntinha dentro do vão. Eu vou fazer assim, tá, gente? Eu prefiro fazer assim. Você também tem a possibilidade de fazer ponto sobre ponto, mas eu gosto que assim eu acho que fica mais fechadinho, tá? Então, correntinha dentro do vão, eu vou fazer um ponto alto alongado. Correntinha e ponto alto alongado, ok? Então, gente, eu vou subir aqui por dezesseis carreiras. É uma altura pequenininha, tá? Dezesseis carreiras. Eu vou medir pra vocês na hora que eu terminar aqui, essa parte eu esqueci de medir, porque eu tava falando como eu fiz o outro. O que eu postei lá nas redes sociais, eu, quando eu peço a modelo pra poder tirar foto pra mim, eu entrego o projeto pra ela. Então, eu dei de presente pra modelo o projeto. Então, eu tô tendo que fazer outro aqui pra vocês, inclusive pra levar lá pra Olinda, pra Artesanal Nordeste desse ano de 2023. Se você estiver vendo esse vídeo mais pra frente, é isso. Então, eu tô fazendo ele aqui novamente, pra poder passar o passo a passo pra vocês. E, então, eu tô sem ele, então, eu tô refazendo. Por isso que eu tô falando o outro, que é o que eu tô, que eu já dei pra modelo. Então, agora, eu vou continuar fazendo aqui. Vou subir dezesseis carreiras e volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a parte da frente, ok? Bom, gente, ó, chegamos aqui. Desculpa a voz, eu tô meio gripada. Chegamos aqui, ó, e essa aqui é aquela parte que a gente vai subindo, né? Eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo ou fazer como aquele jeito que eu falei com vocês. Vou voltar e vou subir uma, duas, três, acho que quatro, né, que eu tô subindo. Gente, você vê aí o tanto que vocês acham que fica bom aqui pra não ficar feio. Se você achar que tá muito, põe três, tá? E aí, eu vou fazer... Ah, não, aqui, perdão, gente, perdão, eu tô viajando. Aqui, eu vou fazer uma, duas, acho que eu vou deixar só duas e vou vir na próxima aqui e fazer assim, ó, tá? É desse jeitinho que nós vamos fazer. Pra ela não ficar com a partezinha aqui arredondada aqui do quadradinho. A gente vai fazer ela reta assim. Eu dividi, deixa eu mostrar pra vocês, eu quis mostrar esse início, né? Aqui é o primeiro ponto, tá vendo? Primeiro ponto, eu marquei. Daqui, desse primeiro ponto até aqui, são onze buraquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze buraquinhos. Aí, depois, eu vou contar um espaço de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete buraquinhos. No oitavo, eu vou marcar de novo. E aí, eu vou contar um, contando com o buraquinho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E no décimo primeiro, eu vou marcar de novo. Pra quê? Perdão. Pra gente poder fazer aquela nossa alcinha, aquela nossa subidinha, tá? Como vocês viram no vídeo que eu postei e nas fotos do top. Então, repetindo, daqui aonde a gente caminhou e já fez a nossa subidinha ali de um ponto alto, nós vamos contar onze, depois, sete de espaço, ou daqui até aqui, um, dois, três, no oitavo você coloca, mas são sete de espaço, e aqui, do décimo primeiro ao décimo primeiro, tá? Você conta desse primeiro aqui, você pode contar o primeiro e o espaço de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? E aí, coloca. Eu acho que eu expliquei direitinho, né? Então, acho que tá bem explicadinho, né? Então, a gente vai fazendo aqui, você vai tirando qualquer dúvida também. Se a gente fez esse aqui reto, fizemos mais esse, aí a gente vai continuar fazendo o que a gente tava fazendo mesmo. Que é ponto alongado, uma correntinha, ponto alongado, uma correntinha, até onde a gente marcou ali, ó. Vou puxar no meu fio. Peraí, vamos fazendo aqui. Ó, já estamos chegando ali. Ó, aí, chegando aqui onde tá a marcação, a gente não vai fazer correntinha de espaço, nem nada, dar uma laçada e fazer o nosso ponto alto alongado. Mesma coisa, tá? Pra poder ficar assim, a gente não coloca correntinha de espaço. Vou virar o meu trabalho. E vou fazer a mesma coisa. Uma, duas, eu posso caminhar, não vou deixar aqui. Tá? Uma, duas, três. Vou vir aqui no cantinho e vou fazer um ponto alongado, tá vendo? Aqui mesmo. Não vou caminhar, não. Uma correntinha e aí eu vou fazer a mesma coisa que a gente tava fazendo. Ó. Vou seguir aqui. Agora, a gente vai começar a fazer as nossas diminuições. Vocês estão escutando o barulho do portão daqui de casa? Não sei se estão escutando não, né, gente? Mas eu tô. Ó. A gente vai aqui continuar. Até chegar nesse aqui. Vamos lá. A gente chegou nesse aqui, né? Nós vamos... Peraí, deixa eu... Nós não vamos fazer nenhuma correntinha de espaço e vamos vir aqui na nossa primeira correntinha aqui, ó. E fazer o nosso ponto alto alongado. A mesma coisa que a gente fez do lado de cá. Vamos virar. Aqui a gente pode fazer uma, duas, três. Vira o trabalho, laçada na agulha e a gente vem no espaço aqui. Esse daqui a gente não conta, né? E a gente vai continuar subindo. Uma correntinha e vamos fazer os nossos pontos, ó. A mesma coisinha. Chegamos aqui. Não, não chegamos aqui nada. Vamos chegar agora. Opa. Chegamos aqui no último espaço. Sem correntinha nenhuma, a gente vem naquela correntinha que a gente subiu ali, vai na terceira correntinha e faz um ponto alto. Uma, duas, três. Viro o nosso trabalho. Pulo esse espaço, venho pra cá e vou... Pulo o espaço, não. Pulo esse ponto, né? E vou fazer a mesma coisa. Vou fazer aqui pra vocês verem, pra vocês depois fazerem lá do outro lado. Cheguei aqui, cheguei no último espaço. Agora, de novo, sem correntinha de espaço nenhuma, vou na terceira correntinha e faço um ponto alto alongado. Você pode fazer a correntinha ali ou pode fazer aqui, tanto faz quando você vira, né? Um, dois, três. Pode fazer antes de virar ou depois. Tanto faz. Três correntinhas e agora a gente vai continuar subindo aqui. Fazendo a nossa... A nossa redinha aqui. Ó, chegamos aqui. A gente tá diminuindo, né? E deixando ele bem... Naquele... Aqui não tem correntinha, gente, perdão. Ó, sem correntinha, venho na terceira correntinha aqui e faço um ponto alto alongado, ó. E ele vai ficando, ele vai fechando e fazendo aquele... Aquele jeitinho que todo mundo gostou, que ficou assim, fechadinho, um conezinho, né? Vou de novo aqui no... Ó. E vou fazendo o meu ponto alto alongado. Chegou ali no último espaço. Ó, vou fazer isso aqui todinho com vocês. Não faço nenhuma correntinha. Vou na terceira correntinha que a gente tinha feito e faço um ponto alto alongado. Aqui agora a gente tá com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos, tá? Uma, duas, três. Viro o trabalho. Vou no espaço. Aqui eu vou tá com... Deixa eu ver, um... Ó, sem correntinha eu venho aqui. Ok. Então, eu fiz aqui, quando eu tiver com cinco, que é um, dois, três, quatro, cinco pontinhos, ó. Eu vou fazer as minhas três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Vou vir aqui dentro e vou fazer um ponto alto alongado, sem correntinha de espaço. Eu vou no próximo espaço, faço mais um ponto alto alongado. E aqui eu venho na correntinha, lá na terceira correntinha e faço mais um ponto alongado. Sem nenhuma correntinha de espaço dessa vez. Vocês viram? Ó. E aí, a gente terminou essa partezinha aqui, ó. Ó. Tá vendo que lindinha que fica? E aí, gente, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer a alça. Pra esse tamanho aqui, que é um tamanho que eu falei pra vocês de P pra M, eu vou fazer vinte carreirinhas. Vou subir aqui, ó. Ó. Uma, duas, três. E agora, é ponto sobre ponto. Viro o meu trabalho, vou fazer ponto alongado sobre ponto alongado. Você vai dar uma olhadinha na altura que você precisa aí, ou pra altura do seu, da sua cliente. Pra mim, essa altura aqui ficou pra mim, não. Pra minha, pra, pra, pra esse tamanho aqui ficou ótimo. Vou fazer três correntinhas. Viro o meu trabalho. Lembrando que três correntinhas que dá, mais ou menos, o tamanho do meu ponto alto alongado, tá, gente? É, se o de vocês for um pouquinho maior, vocês façam quatro. Ou façam o tamanho que vocês acharem melhor. Então, eu vou agora aqui, ó. Virando e fazendo quatro pontos altos alongados. Vou fazer isso por doze, vinte vezes, né? Foi o que eu falei, ó. Sem contar com essa aqui, tá? Essa última, onde eu saí do cinco. Eu vou fazer aqui agora, que eu tô com uma, duas. Agora, eu vou fazer mais dezoito. Vou fazer mais dezoito e volto aqui. Agora, aqui na lateral, nessa partezinha de cá, gente, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão iniciar do lado de cá, fazer os nossos pontos. Do lado de cá e do lado de cá. Sem, sem correntinha de espaço. Aqui, a gente vai colocando correntinha. E assim, virando, você já fez do lado de cá, é só você fazer do outro lado, tá? Eu vou continuar fazendo esse meu aqui, vou mostrar como que eu emendo lá do outro lado, ok? A gente volta de viagem, parece que a gente esquece as coisas que a gente tem que fazer normalmente, né? Eu vou esticar aqui um pouquinho. E eu não passei a medida pra vocês, a altura que ficou. Ó, ficou em torno de quatorze centímetros, tá? Mas isso aqui, ele ainda vai ceder. Não é que ele vai ceder, o ponto vai se ajeitar, entendeu? Mas é em torno disso, ó. De acordo que eu for mexendo aqui, de acordo que a pessoa for usando, ela vai descer um pouquinho mais, ó. Já esticou um pouquinho mais, ó. Ela tava menos de quatorze, já tá quatorze, ó. Quatorze e meio, ó. Se eu fizer assim, ela vai, ó. Ela já vai chegando, ó. E na hora que ficar no corpo da pessoa, então, vai ficar melhor ainda. Então, olha só. Eu fiz desse lado de cá as minhas vinte carreirinhas, ó. Indo e voltando, indo e voltando. E agora, o que que eu vou fazer? Tomando cuidado pra isso aqui, e muito certinho lá pra outra lateral, eu vou prender aqui, ó. Você tem que olhar isso aqui pra você não ficar, não deixar torto. E agora, eu vou prender aqui. Daqui, daqui até aqui, eu vou contar e vou medir o que que eu fiz. Mas você pode colocar aí, medir na sua... Põe no manequim, pode medir na pessoa, o que que você acha. Mas eu vou aqui contar o que foi. Normalmente, gente, olha só. Eu vou mostrar um truquezinho que eu faço. Normalmente, eu coloco aqui assim, ó. E vejo mais ou menos, ó, daqui, aqui, ficou certinho do lado de cá, ó, que vai ser aqui. Ó, tem três dedos, três dedos lá de cá. Eu ajeito aqui e jogo um pouquinho longe disso aqui. É normalmente o que eu faço. Eu não faço assim, ó, e coloco aqui, não. Eu jogo um pouquinho mais pra longe, tá? É desse jeitinho que eu faço. Mas eu vou contar e medir quanto foi que eu fiz no outro top que eu fiz. Olha só. Como eu disse pra vocês. Dessa marcação aqui, onde a gente tava, o espaço que eu coloquei aqui, daqui até aqui, foi de vinte quadradinhos. Hum, hum, perdão. Contei vinte e pus no vigésimo primeiro aqui. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Se eu fosse colocar reto, seria aqui. Mas não. Eu coloco mais pra cá. Como eu falei com vocês. Eu coloco um pouquinho mais, é, pra lá. Aqui, a distância que deu, entre na cava aqui, foi daqui até aqui, ó. Em torno de vinte e um centímetros, ó. Tá? De cava. Daqui até aqui no braço. Então, você vai contar aí vinte quadradinhos de espaço, sem contar o que você tá marcado aqui. E aqui também não. É vinte de espaço, tá? E marca aqui. Ali, você faz a mesma coisa daqui e aqui, vinte de espaço. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Um pouquinho mais pra cá, tá vendo? Então, aqui, gente, você pode tanto arrematar seu fio e costurar com uma linha de... Com essa mesma linha, com uma agulha de tapeçaria. Ou você pode vir aqui, ó. E fechar com baixíssimo. Deixa eu ajeitar esse fio aqui, que ele tá me incomodando. Então, eu quero mostrar um jeito interessante. Olha só, nesse quadradinho aqui, eu vou pegar no primeiro ponto. E vou fazer um baixíssimo. Ó. Trouxe meu fio pra cá. E faço um baixíssimo. Venho aqui no segundo ponto alto e faço um baixíssimo. Agora que eu já marquei, que eu posso tirar. Aí, eu venho aqui dentro do espaço de correntinhas que a gente fez e faço um baixíssimo. Volto aqui pro ponto alto e faço um baixíssimo. Vou ali no próximo ponto alto daquele nosso quadradinho e faço um baixíssimo. E venho aqui na correntinha e faço um baixíssimo. Pronto, tá preso. Agora sim, eu corto meu fio e faço meu arremate. Eu vou cortar aqui. Deixa eu achar a tesoura, gente. Pera aí, tava na minha cara. Corto aqui. E aí, a gente vai fazer o arremate, o acabamento daqui. Eu vou fazer junto com vocês. Acho que essa minha agulhinha aqui não vai rolar, não. Deixa eu pegar uma agulha maior. Pera aí. Encontrei uma agulhinha maior, ó. Venho aqui. E vou fazer os meus arremates. Enfio aqui pra dentro. Vou ali no centro, volto aqui dentro dos pontos que eu fiz, ó. Dou uma puxadinha. Eu costumo voltar e vir pelo lado diferente pra poder ficar bem arrematadinho, ó. Se quiser vir aqui, ó, e ainda dar uma voltinha pelo ponto sem repuxar, você pode, ó. E eu volto aqui em cima. Pronto. Eu acho que tá mais do que arrematadinho, né? Agora eu venho aqui. E aqui, gente, o que que eu posso fazer? Eu posso colocar um pouquinho de cola de silicone, ou qualquer cola que você tiver aí, que você cola, tá acostumado a fazer arremate. Você vem e coloca uma colinha e corta a pontinha. E aí, você pode vir aqui assim, ó, e dar uma ajeitadinha. Pronto. Tá coladinho e tá resolvido aqui o seu arrematezinho. Pronto. Fiz essa parte. Vou fazer a outra parte do lado de cá. Ó, viu como que fica aqui, ó? Quando fizer assim, ó, ele vai ficar aqui assim. Tá vendo? Ele não fica exatamente no meio. Vou fazer essa outra parte do lado de cá, fazer minha emenda e volto pra mostrar qual foi o caminho que eu fiz pra fazer as franjas. Mostrar as franjas de jeitinho, como que eu faço, os acabamentos. Mas eu vou fazer o outro lado e já volto. Vamos lá, meus amores. Terminei aqui, ó, como eu falei com vocês. Ele fica um pouquinho mais pra dentro, tá vendo? Do que o normal. Fiz aqui, fiz do outro lado e até comecei a colocar aqui as minhas franjas, porque eu tinha umas já cortadas. Olha só, eu cortei, gente, uma franja do tamanho de 18,5, porque essa minha plaquinha que eu tenho, inclusive, até quebrei aqui de tanto usar ela. Porque eu adoro esse tamanzinho. Eu cortei do tamanho de 18,5, mas você pode cortar aí. Maiorzinho. Aqui a gente vai subir até certo ponto. Nessa parte daqui, de subida e daqui, a gente vai cortar um pouco maior. Aqui eu tenho 20 centímetros, mas eu cortei um pouco mais. Eu peguei esse caderno meu aqui do Flamengo, ó. Deixa eu medir pra vocês verem. Vocês podem medir aí, ó. E ela vai dar uma volta. Então, ela ficou com mais ou menos 25 centímetros a franja. Eu tinha até uma grande aqui, mas acho que vai ficar com mais ou menos 25 centímetros. Então, você vai cortar algumas pra cá, pro meio, pra cá e algumas aqui pra essa subida. Não é muito. Eu tô colocando cinco, tá? Foi aquilo que eu até falei em live. O pessoal me perguntou. Eu gastei uma só, né? Eu não sei se eu já falei isso no início, gente, porque eu comecei a gravar de um dia. Tem três dias depois eu vim continuar gravando. Então, eu faço o seguinte. Cortar a franja, você vem aqui, você usa esse moldezinho e vai girando. Girando. E vamos cortar a nossa franja. Eu vou usar cinco cabinhos pra poder fazer as franjas. E já vou mostrar pra vocês como que a gente faz, tá? Fios de polipropileno, de poliamida e de viscose. O nó é do jeitinho que eu vou ensinar aqui. Pra você que já sabe, fica à vontade, já começa a fazer aí. Eu vou só mostrar até onde foi que eu fiz. Tá? Vou fazer aqui, vou cortar um pouco e já volto. Aguenta aí. É rapidinho. É de um vídeo pro outro. Bom, a gente corta aqui, né? Ó. Cortamos. Fizemos aqui as nossas franjinhas. Eu vou colocar dessa maneirinha aqui. Eu vou colocar aqui primeiro pra mostrar pra vocês, ó. Nós vamos pegar aqui. Você pode fazer de quatro a cinco cabos. Eu vou colocar cinco, tá? Mas, você pode fazer com quatro também. Caso você achar que não vai dar o seu novelinho, você pode usar esses quatro cabinhos. Gente, a gente vai fazer uma... Ó, aqui aonde eu comecei, eu vou colocar fio. Ó, coloquei de um lado do outro, dobro, coloco as pontas todas juntas, trago pra mim e vou fazer um nó. Um nó normal, um nó que a gente já tá acostumado. E a gente vai aqui girando e trazendo o nó pra cima pra poder deixar ele bem bonitinho e uniforme. Ó, nó feito, a gente puxa. É desse jeitinho aqui que nós vamos fazer o nó. Olha só, vocês podem colocar a cada correntinha. E se vocês acharem que tá muito separadinho, vocês podem colocar, ó, um aqui nessa correntinha, o outro aqui na correntinha. Ah, mas ele tá muito longe, você vem e coloca um aqui dentro do ponto, tá? Ó, vai testando aí. Você pode colocar um em cada correntinha. Se você for usar só um novelinho, você deixa um em cada correntinha, que aí pra dar certinho, tá? Aqui, ó, um em cada correntinha. Ah, mas aí ele não tá ficando legal, não gostei. Eu acho que eu quero ele mais cheinho. Aí, você vai e pega mais um novelinho, você não vai gastar muito do outro, não, tá? É, você vai e pega mais um conezinho e faz. Porque pode ser que não dê, tá? Então, mas ele vai ficar assim, ó, desse jeitinho aqui. Aí, você coloca um em cada correntinha aqui. Ah, ainda quero um pouquinho? Aí, vem e coloca um aqui, coloca outro aqui, coloca outra colar pra dar uma, uma, uma... Pra encher mais um pouquinho, tá? Eu vou colocar os meus aqui, já mostro pra vocês como que a gente vai fazer pra subir. Cortei esse aqui de dezoito e meio, vou cortar o de vinte e cinco centímetros pra poder fazer essa subidinha aqui. E já volto pra poder mostrar pra vocês como que a gente vai colocar na subida. Tá vendo aqui, ó? Ficou mais frouxinho, tá vendo? Aí, o que que você faz? Dá uma puxadinha e vem aqui, ó. E vem com mais franjinhas pra poder conseguir fazer. Pra ficar mais cheinho, entendeu? Ó, você vem aqui e intercala. Mais um cadinho. E aí, você corta. O que der no conezinho, você vai colocando aqui mais, entendeu? Pra poder usar seu conezinho todinho e ficar bem cheinho de franjinha, ó. Bom, fiz aqui. Vou fazer de novo aqui pra vocês verem. Fiz. Aí, agora, eu vou fazendo isso aqui, ó. Eu vou colocar as três do lado de lá, vou cortar as outras. Ó, quando fizer assim, você puxa um de cada um pra ver se é... Ó, ó, pra apertar direitinho, que às vezes um sai diferente, tá vendo? Ó, aí, coloquei mais um aqui no meio, ó. Aí, já começa a encher, tá vendo? Aí, vem pra cá, coloca mais um aqui. Aí, vem aqui, coloca mais um aqui. Aí, ele vai ficando mais cheinho, tá vendo? Aqui no meio. Aqui na lateral, você pode fazer a mesma coisa. Aqui, agora, você coloca um aqui. Depois, você vem e coloca... Vou colocar um aqui no mesmo buraquinho aqui que começou. Eu vou colocar também, tá? Então, é isso. E agora, eu já vou vir pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Pra subir, é só nas correntinhas. Se você achar que tá faltando, você coloca um no meio. Mas, pra subir, é só nas correntinhas, tá? Só aqui nessa parte de subida aqui. Porque ele cai, então, não tem necessidade. Bom, gente, ó. Eu coloquei aqui meus três do ladinho de cá. Três do ladinho de cá. Coloquei aqui e enchi. Cortei mais aqui. Ainda sobrou um tubinho ali ainda. Que... O tubinho, não. Ainda sobrou um pouquinho no tubo. Que eu vou deixar pra poder ver se vai dar certo. Pra eu poder encher mais, sabe? Minhas franjinhas. Isso eu tô falando que vocês gastariam o cone. Se vocês tiverem aí mais de um, ótimo. Então, enche mais, coloca mais. Quanto mais franja, melhor. Tá? Perdão, gente. Eu tô gripada. Aí, é complicado, ó. Cinco cabinhos. Tô separando aqui os meus cinco cabinhos. Esse daqui é os de vinte e cinco centímetros. Eu vou subir aqui, ó. Tem uma, duas e na terceira, tá? Até a terceira aqui que eu vou subir. Eu venho aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Não no terceiro. Aqui eu vou colocar um, dois. Aqui nesse cantinho aqui eu venho e coloco um, ó. Nesse cantinho, não. Nesse vãozinho aqui, ó. Eu vou e coloco uma. Deixa eu ver se ele tá ficando muito maior que o outro. Se tiver muito maior, você pode cortar até menos, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Não, ele ficou mais ou menos do mesmo tamanho, tá vendo? Ó. Então, é aqui mesmo. E aqui é o seguinte. É colocando aqui aonde tá as correntinhas aqui, ó. Do mesmo jeito, você chega o ponto pro ladinho de cá e vai colocando. Tá vendo? Aqui eu já subi, ó. Uma aqui, ó. E aqui eu vou subir também. E aqui eu coloquei errado. Então, é um, dois e aqui, ó. No terceiro. Eu coloquei três, ó. Tá? Tá faltando um ozinho aqui. Depois eu vou cortar lá. E aqui eu vou subir aqui, ó. Mais um aqui e venho aqui nesse cantinho de cá. Também pra fazer, ó. Ó. Vou aqui fazer... Vou fazendo de novo aqui com vocês. Vou pegando os fiozinhos assim, ó. E coloco aqui também nesse cantinho. É exatamente aqui, ó. Nesse cantinho aqui, né? Isso. Aqui eu tô olhando lá do outro lado. Porque vocês têm que fazer, gente, na mesma direção do outro. Tá? Não adianta você fazer aleatoriamente, não. Tem que ficar bem certinho no jeitinho aí do outro. Do jeito que tá do outro lado. Se você quiser subir mais também, você pode subir. Só que aí você vai gastar mais franja. Aí não vai só um cone. Tá? Aí você tem que comprar dois. Ó. Coloquei mais um aqui subindo. Quando ele sobe, ele cai pros laterais. Então, por isso que você não precisa colocar mais. Ele já fica cheinho já. Então, você subiu aqui. Aqui você colocou, você vai colocar o outro aqui, ó. Ó. Eu tô contando aqui, gente. Um, dois, três, quatro, cinco cabinhos, ó. Cinco. Aí eu vou vir aqui, ó. E colocar aqui. Pronto. Coloquei, ó. Tá vendo? E agora aqui eu vou vir. Aqui, 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 aqui e aqui. Pronto. Tá colocado. Eu vou colocar todos os meus aqui. Colocar do lado de cá também. E já volto pra mostrar pra vocês. Ok? Olha só, gente. Coloquei aqui um em cada lugar, ó. Ele, quando fica aqui, ele fica mais cheinho do que aqui na lateral. Tá vendo? Aqui eu também só coloquei um de cada lado. Então, eu preciso preencher mais aqui. E eu precisei abrir outro cone. Porque eu não sei se eu cortei um pouco mais, maior. Alguma coisa pode ter acontecido no meu ponto. Você tá aí, também vai ter um ponto diferente. Então, eu até vou colocar esse adendo na frente, na frente não, no início do vídeo. Porque o primeiro, eu gastei um cone. Nesse outro, eu já gastei mais. Eu não sei se eu usei. É porque eu também usei a gula 2,5. E acho que eu cortei as franjas maiores. Então, assim, faltou. Então, é... Porque eu não quero ele vazado desse jeito, gente. Eu quero ele mais cheio. Então, eu vou cortar mais do outro cone, tá? Então, pra você aí, que é um negocinho mais cheio e tudo, eu compro dois cones que vai ser melhor. Isso no caso da Rayon. Se você for fazer com outro fio, aí tá tudo certo. Você vê aí quantos metros. O Rayon, ele tem 250 metros. Então, se você tiver um cone de 500 metros, vai dar tranquilo, tá? Um cone, por exemplo, de raiz, a toque de sida artesanal, grosso, vai dar. Tô falando no caso da Rayon, tá joia? Então, eu vou continuar fazendo aqui as minhas franjas. Bom, gente, ó, terminei. Coloquei lá no manequim. Pra você que não tiver manequim, coloca num cabide, ó. Aqui no centro, eu coloquei mais um pouquinho. Aqui eu deixei esse mesmo, porque ele cai. Você coloca no manequim ou num cabide, pra você ter noção se tá esburacado, se não tá, se tá legal. Se tá com a quantidade de franjas que você precisa pra poder cobrir mais aqui a parte da frente. E eu vim e cortei, gente, ó. Você pode ver que umas ficam um pouquinho menores, outras maiores, mas não tem problema, não. Olha só. É, eu vou mostrar pra vocês. Se eu coloco uma etiquetinha aqui, bem aqui embaixo do peito, aqui assim, ó. Na primeira cavinha aqui, eu coloco mais ou menos aqui assim. Eu venho e coloco uma. Você pode colocar tanto de, assim, ó, de costurar, quanto você pode fazer de colar. Aqui eu tô tentando encontrar. Cadê a minha dourada? Achei. Essa daqui é uma furta-cor que tem, ó, da Pemundo Laser. Maravilhosa, que também ficaria linda aqui, ó. Olha que linda que fica. Só que eu quero colocar uma dourada. Eu tenho uma dourada que eu acabei de colocar. A dourada não tá aqui, eu vou usar essa furta-cor mesmo, porque fica bonita tanto quanto. Ah, sacanagem. Mas tá bom. Aqui, ó, dourada é assim, ó. Igual essa daqui. Olha que linda que tá nesse... Nessa parte aqui. Mas eu posso usar essa daqui também, que não vai ficar feio, ó. Você vem aqui e coloca uma cola de silicone, se você for a de colar, né? E se não for, só você costurar. Eu venho aqui, gente, ó, e coloco aqui assim. Desse jeitinho aqui, ó. E seguro, coloco o dedo ali por trás, né? Porque ela tem um buraquinho, então eu preciso que ela fique bem firmezinha. E não passe a cola pro outro lado também, né, gente? Tipo, não colar, sair colando a blusa aí. Bom, a aulinha de hoje é essa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Lembra aí das minhas redes sociais, Juliane Tastellier. Eu tô gravando pro YouTube, mas tô colocando esse vídeo no Instagram também. Beijo pro pessoal do Instagram, dos exclusivos do Instagram, que faz a assinatura mensal. Então, gente, essa é a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima Invenção de Moda. Invenção de Moda.